Agora vai. E aí, galera, beleza? Estou em São Paulo. A luta vai ser dia 24 de julho. Aqui é o local de treino. O evento vai ser chama Arena 011. Vim para São Paulo de camiseta. E tá mó frio aqui. Mó frio. Suja pouca roupa que eu tenho, né? O blusão tá pra baixo, hein? E... Caraca, o blusão tá pra baixo demais o homem, velho. O blusão tá pra baixo demais o homem, velho. Hoje é o que, irmão? Pensa esperando, velho. Hoje é o que? A festa é o que? Porque tem que se esclarelar. Não tem que se esclarelar. Não tem que se esclarelar. Vê lá, cara. O que vai fazer hoje? Se esclarelar? Vê lá, irmão. Mano, o blusão tá esquisito, velho. Fala aí, Gardenal. O blusão tá esquisito, hein? Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aí. Será que o blusão foi pra lutar ou pra fugir? Será que o blusão foi pra lutar ou pra fugir? E aí... Fala aí, gente.